Autoridades como a presidente Dilma Rousseff, os presidentes do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, e da Câmara dos Deputados, Henrique Alves, prestigiaram a cerimônia. No último discurso como presidente do TST, o ministro João Orestes Dallazen citou o projeto judicial eletrônico como um dos principais pontos do mandato dele e saudou o ministro Carlos Alberto. Saúdo-o com respeito e cordialidade e auguro a sua excelência, bem assim aos ministros Barros Levenhag e ao ministro Ives Gandra Martins Fítio, uma gestão muito profícua e muito feliz. Já como presidente do TST, o ministro Carlos Alberto impulsou o vice-presidente do tribunal, Antônio José Barros Levenhag e o corregedor da Justiça do Trabalho, Ives Gandra Filho. Mineiro, Carlos Alberto Reis de Paula é o primeiro presidente negro do TST. O magistrado, que também é conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, é defensor da conciliação como meio de solução dos conflitos trabalhistas. Tenho a certeza de que a alta administração dessa corte só ganhará força e terá uma ação efetiva se estivermos juntos, com as mãos dadas para partilharmos problemas e soluções, no compromisso único de valorizarmos a instituição Justiça do Trabalho. Vossas excelências já me deram provas inequívocas de assim proceder.